Esporte atacando, bola na área, rasga, atirando de qualquer maneira, Douglas Marques voltou, fora da área, uma bomba! É gol do rubro negro! Richelli! E gol! Caçar, caçar, caçar! E está quentando a galera do rubro negro! De canhota, Richelli acertou uma bola no ângulo! Um golaço de fora da grande área! Um zagueiro afastou e o outro errou fora da área! Balança, Redes Silvério! Vai ao delírio a torcida do Esporte! De golaço de Richelli aqui no Rei Pelé! A jogada foi tirada pela direita com Samuel Xavier, com o Everton Felipe e a bola veio para a zaga! Um zagueiro foi cortar, o Douglas Marques terminou raspando a bola, errando! Richelli, de fora da área, pegou de pé esquerdo, debaixo da bola, botou na furquilha direita do goleiro Jefferson! A bola! E endereço certo, golaço de Richelli, golaço do Esporte aqui no Rei Pelé! Agora, o Esporte tem um, o CSA não tem nada! Gol do CSA! Gol do CSA! Falta cobrada, Magrão salvou no primeiro lance! Mas a bola voltou para dentro da pequena área! Jogadores do Esporte protestam, dizendo que teve impedimento do jogador que finalizou! Mas o Bandeira disse que não! Aí, vai da arbitragem, vamos conferir o que é que você viu, Roberto! Diga, Silvério! A falta foi muito bem cobrada pelo Everton Alelo! O Magrão fez uma defesa sensacional! Mas quando o Magrão soltou a bola, ele já estava impedindo o camisa 10 há muito tempo! Ó, então tá empatado o jogo aqui, Maceió! Vem, o Esporte pela direita, carrega São Bel Xavier, soltava lá na frente, boa bola para Everton Felipe, entrou pela direita, dominou, não passou pelo marcador, mas tá com a bola, pode tocar na direita, driplou, vai bater! Gol! Rubro Negro! Everton Felipe! E gol! Caça, caça, caça! E está tentando outra vez a torcida rubro-negra! Everton acertou o chute e a bola adicionou no zagueiro! E por isso cobriu o goleiro, matando totalmente! Balança! Redice o velho! Vai ao delírio, a torcida Luiz Ponte! Uma jogada individual do Everton Felipe, pelo lado direito, dentro da grande área, fez uma finta seca no Rafinha e bateu de pé direito em direção ao gol! A bola no caminho, desviou no Douglas Marques, traiu totalmente o goleiro Jefferson e foi morrer no canto direito no fundo da rede! É Everton Felipe agora! O esporte outra vez na frente do placar aqui no Rei Pelé! Tem dois esportes, tem um o CSA! Everton Felipe com a bola, meteu na ponta esquerda, Rogério entrou, vai marcar, limpou, limpou, bateu! É gol! Rubro Negro, Rogério! E que gol! Casar, casar, casar! Sim, pode! Outra vez, sorrindo e cantando, a torcida rubro-negra, passe muito bonito de Everton! Felipe, no meio dos zagueiros para Rogério, esperou a brecha e bateu o tiranto do goleiro e no meio das pernas do zagueiro! Balança a rede, Silvério! Vai ao delírio a torcida do esporte! Everton Felipe, no lançamento milimétrico, rasteirinho, viu Rogério penetrando na grande área, tocou para Rogério, Rogério deu um corte do zagueiro Douglas Marques e bateu de pé direito, no canto esquerdo do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer! é o terceiro do esporte, Rogério! Agora, o esporte tem três, o CSA só tem um! Ronaldo, Ronaldo tocando pela direita, a bola esticada na ponta direita, vai Lênis, pegou, dominou, caminhou, vai com ela, tocou o Diego Sousa! O goleiro tirou, mas a bola entrou, é Thales, é gol do esporte! Ele leva de capa na cabeça, e que gol! Ele leva de capa na cabeça, e que gol do esporte! O goleiro, o goleiro tirou de ponta de dedo, a bola subiu, desceu na boca do gol! Thaleson tava chegando, balança a rede, Silvério! Vai! E é um delírio a torcida do esporte! A jogada começou do lado direito, com o Raul Prata tocando para o Lênis! Lênis correu, veio em cima o Rafinha, ele fez a finta no Rafinha, e viu o Diego Sousa! Entrando na frente da pequena área, colou a bola para o Diego, Diego tentou tirar do goleiro Jefferson! Colocando no canto esquerdo, o goleiro fez um milagre, de ponta de dedo tirou! Mas o Thaleson vinha chegando, e mandou para o fundo do barbante! É o quarto do esporte aqui no Rei Pelé! Virou goleada! Agora, o esporte tem quatro! O CSA só tem um!